Olá pessoal! Hoje é dia de... Receitinhas! Apesar de... Corvir a dedo Uma caixinha de leite de queme Queijo, outro queijo E agora a gente vai fazer o que? Misturar! Então tá, a gente vai colocar a metade do corvilho Aí agora a gente vai colocar o creme de leite E o queijo parmesão Aí agora mistura Tem que mexer pra ficar igual massinha pessoal! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então pessoal A gente misturou E a massinha ficou assim Você tem que misturar Até ela ficar uma massinha Que não grude mais na mão Aí nós vamos dividir ela aqui No meio Eu vou fazer um pouco E Clarice vai fazer um pouco Como a gente falou A gente tá usando a mussarela A gosto E o... Pepebinho Então nós vamos colocar Coloca aí Clarice Aí agora mistura Esse polvilho azedo é cheiroso Clarice? Não é não É a pedro Com cheiro de que? De bunda Minha maquina de bozinha Agora a gente vai fazer as bolinhas Agora a gente vai fazer as bolinhas Então vamos lá Pega um pouquinho E enrola Pega aquele piqueninho ali pra ele mistura Quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou? Eu Eu Não eu E eu Então pessoal O nosso pão de queijo ficou assim ó Mostra lá pro pessoal Fala pra eles Pra onde você vai levar isso aqui? Essa é uma ótima receitinha Pra levar pra escola amiguinhos Então Vamos botar pra assar agora Se você quiser fazer pra congelar É só você congelar eles da maneira que tá aqui E depois colocar no saquinho O pão de queijo ficou assim Pessoal Agora vocês podem comer Ai tá muito quente esse Gente bota aqui Bota aqui A mamãe assim é o direito Gente o pão de queijo ficou assim ó Tá muito cheiroso E é isso pessoal É muito fácil de fazer Você pode fazer com o seu filho Você pode fazer sozinho Pra levar de lanche pra escola Se você gostou Clique no gostei Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve aqui que eu vou adorar estar por aqui Tchau 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 Tchau